Então vamos à listinha de materiais. Uma tesoura, pérola número 14, pérola número 6, pérola número 3, uma base de brinco com uma saída, duas argolas douradas, canutírios dourados, esse é o canutírio pequeno, tá? E vamos usar também duas agulhas e linha. Se você usar o nalho, ele vai ficar armado. E vamos usar também essa miçanguinha pequenininha, só pra no final dar um acabamentozinho pra fazer uma argola. Vamos usar também alicates. Vamos começar passando a linha por dentro das duas agulhas. Colocamos uma pérola número 3. E colocamos oito canutírios. E colocamos oito canutírios. E agora colocamos mais uma pérola número 3. Agora vamos usar a pérola número 14. Vamos transpassar os dois fios por dentro dela. Primeiro a gente passa uma agulha, dessa forma. Depois passamos a outra agulha por dentro da pérola. Colocamos uma pérola número 3 em cada fio. Colocamos agora 5 canotilhos em cada fio. Música Tchau, tchau. Agora vamos passar um fio por dentro da pérola número 6. Passamos o outro fio também por dentro dessa mesma pérola número 6. Vamos colocar agora três canutilhos em cada fio. Tchau. 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 Cortamos o restante da linha, né? Agora, vamos colocar uma argola dentro dessa argolinha que a gente fez com as miçangas. Passamos por dentro da argola de miçanga, depois colocamos a base do brinco. Dentro também da argola. Então, finalizamos o brinco. Ele é muito bonito, né? O dourado com a pérola é clássico. Apesar de ser um brinco grande, ele é bem delicado. Não esqueça de curtir e compartilhar, tá? Isso ajuda bastante o canal. E até o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau! E aí 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 E aí